Oi, gente! Hoje eu vou falar sobre a minha relação com a igreja e espiritualidade e fé. A primeira pergunta que eu vou responder, que é a que sempre fazem, é Eu gosto de ir pra igreja ou os meus pais me obrigam? Não, gente, meus pais não me obrigam. Agora, me obrigavam. Não me obrigam mais. Eu gosto de ir, eu vou por conta própria. Tanto que, às vezes, eu tô na faculdade e eu saio, vou direto pra igreja e eu vou porque eu quero, porque eu poderia ir pra casa, poderia continuar lá, mas eu vou pra igreja porque eu gosto da igreja. A minha relação com a igreja é uma coisa muito antiga, desde sempre. Uma coisa que eu nunca falei nos meus vídeos para não gerar mais hate em mim é que meus pais comandam igreja. Meus pais são pastores. Cada um tem a sua profissão. Minha mãe é professora, meu pai é psicólogo. Meu pai fundou uma igreja. Isso é um assunto complicado, que ele mesmo tem que falar. Quem quiser perguntar, pergunta que ele responde. Mas ele era de outra igreja, teve problema, saiu, fundou essa. E eu estou na igreja desde que eu nasci. Então, não teve um ponto de partida. É só desde sempre, sempre foi natural pra mim. Nunca teve uma situação em que eu quis sair da igreja. E também nunca teve isso de meus pais me obrigaram, tipo, me puxar, você vai. Porque sempre foi uma coisa natural. Como ir ao banheiro, como comer. Ir pra igreja, pra mim, era uma parte do meu dia. Nunca foi uma coisa difícil, não. Quando eu estava na minha fase rebelde, não que eu não quisesse ir pra igreja. Eu continuava indo porque tinha programações legais. Mas eu tive um desinteresse, sim. Eu ia só por ir mesmo. Não ia por gostar porque eu estava rebelde. Nunca teve uma fase em que eu não quis ir pra igreja, em que eu fiquei em casa. Só na pandemia. Eu me recusei totalmente a ir pra igreja. Porque tinha, às vezes, tinha um decreto que estava liberado pra ir, às vezes não estava. Mesmo assim, eu me recusei, eu não pisei na igreja até eu tomar a segunda dose da vacina. Eu fui bem radical nisso. Eu não saia pra lugar nenhum. Isso incluiu a igreja. Mas não quer dizer que eu me desiei nesse tempo porque eu continuei vendo online. As pessoas costumam achar que os autistas são céticos, não acreditam em nada. E não é verdade. A gente pode acreditar no que quiser, mas tem a questão da rigidez mental. Rigidez significa que eu sou uma pessoa lógica e pragmática. Não gosto de mudança e não gosto de coisas muito utópicas. Eu gosto de coisas retas, firmes, que eu consiga ter uma segurança. E a religião, obviamente, não é uma coisa reta, não é uma coisa segura. É uma coisa que você acredita porque você quer acreditar. É uma coisa que você decidiu. Não tem como provar. Nada daquilo tem como provar. Tem que ter uma base, sabe? Digamos, na linguagem cristal, uma rocha para se firmar. Essa foi sempre a minha dificuldade. O porquê? Por que isso? Por que aquilo? Resumindo, uma regra que eu criei pra mim é não pense muito. Porque se parar pra pensar muito, nada faz sentido. Então é uma regra que eu criei pra mim. Não pense muito. Se eu decidi pra mim que aquilo é real pra mim, então é real pra mim. Tudo bem, outros autistas não conseguiriam acreditar, mas eu consigo tranquilamente. Como eu disse, se parar pra pensar, nada faz sentido. Então essa foi a forma que eu achei pra eu ficar em paz comigo mesma e com o universo. Tantas questões que a gente não consegue responder, mas eu acredito em evolução. Pra mim a evolução existe, a adaptação existe, porque isso é científico. Mas eu não consigo entender na minha cabeça por que as pessoas têm que separar religião da ciência. Porque tudo isso é do humano, sabe? Não tem pra que separar as duas coisas. Pra mim é complementar. Eu não preciso dizer, eu acredito totalmente em Adão e Eva, então não posso acreditar que as espécies possam se adaptar. Tem Adão e Eva, tem adaptação e tudo bem, sabe? Aí vão me perguntar, ah, mas como é que as duas coisas podem coexistir? Não sei, não pense muito. Só coexistem, entende? É assim que eu tenho que pensar. Pra eu sobreviver na universidade e na igreja, que essas duas coisas brigam muito e eu tô entre as duas, eu tenho que não pensar muito. Aceite. Tem endossibiose e tem Adão e Eva. E tudo bem. É basicamente isso. Não pense muito e eu acredito no que eu quiser. E não é só nessa coisa de como tudo surgiu. Várias outras coisas como vida após a morte. Se eu sou religiosa e acredito em vida após a morte, eu não vou sofrer tanto num processo desse porque eu acredito que após isso eu vou existir ainda. Vou para o céu, vou para Valhalla, vou para um harem, vou pra algum lugar. Pessoas religiosas pensam isso. Quem é cético não, pensa que acabou. Eu faço um bom uso da religião nesse ponto, porque ela dá um consolo nessa parte de quando eu penso que eu vou morrer. Morrer é muito chato, porque eu não sei como é morrer e ninguém pode me explicar. Eu sou autista. Eu não quero ter uma experiência sem saber como é. E essa é a única experiência que todos nós sabemos que é inevitável. E todo mundo tem que passar por ela. E ninguém pode me explicar que eu morrer é assim. Fique tranquila, porque quem morrer, morreu. Não volto. Aí eu penso, bom, sou cristã, então vou passar pela morte tranquilinha. Sou cristã, então acredito que eu vou para o seio de Abraão. Vou para o relaxamento até a hora do juízo. E isso dá um conforto para a pessoa, porque se eu parar para pensar na morte... Por isso que eu choro em todo aniversário meu, porque eu penso que eu estou cada vez mais perto da morte. Mas pensando pelo lado religioso é uma coisa mais tranquila. Mas também isso me deixa irritada, porque minha mãe é a cristã mais fervorosa que eu conheço, né, Lucas? Ela é muito crente mesmo. Quando a pessoa fala que é perigoso morrer, minha mãe já fica, ai, Deus me livre, está amarrado. E aí eu fico pensando, por que ela fala Deus me livre, está amarrado, se com a morte ela vai encontrar com o Criador? Tecnicamente ela deveria almejar a morte, né? Porque ela vai encontrar com Deus, minha mãe ama a Deus, ora três vezes ao dia, minha mãe. Madrugada eu acordo e está minha mãe lá orando por mim. E minha mãe me unge de madrugada. E aí eu penso, por que ela teme a morte, se a morte ela vai encontrar com Deus? Aí minha mãe diz, mas ninguém quer morrer. Ué, ninguém quer morrer, mas todo mundo quer encontrar com Deus, né? Isso aí não faz sentido. Essa parte da oração nunca fez sentido pra mim, porque minha mãe faz tipo, ore pra Deus te ajudar e não sei o quê. Só que minha mãe também diz, Raquel, Deus sabe de todas as coisas. E eu fico pensando, se ele sabe, por que que eu vou orar? Se ele sabe o que eu quero, por que que eu vou pedir? Aí minha mãe diz, por que você tem que verbalizar? Por que eu tenho que verbalizar? Aí minha mãe diz, por que? Se você verbalizar, Deus vai se sentir participante. Só que minha mãe fala que não adianta orar uma vez. Tem que orar, e orar, e orar, e orar. Eu tô cometendo vários sacrilégios nesse mesmo vídeo, mas se eu me colocar no lugar... Eu tento me colocar no lugar de Deus. Não, 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 fácil. Tem que ter empatia, eu fico pensando. Se uma pessoa me pede uma coisa uma vez, ok. Agora se ela me pede a mesma coisa 15 mil vezes, eu já vou ficar estressada, eu já não vou querer dar essa coisa a ela. Aí eu fico pensando, Deus vai querer que eu fique caningando, orando a mesma coisa tantas vezes? Eu acho que não. Mas eu sou ensinada a orar um milhão de vezes pela mesma coisa. Isso é uma coisa tão confusa. Na minha igreja sempre tem uma liturgia muito igual. A gente chega, canta as músicas de adoração, depois canta as músicas de júbilo, que é batendo palma, dançando, coisa bonita. Depois senta pra cantar músicas calminhas. Depois tem a pregação, depois tem os procedimentos finais e vamos embora. Nós, cristãos, acreditamos que temos um criador. Um criador bondoso que se preocupa. Eu considero justo que duas vezes por semana nós paremos, nos juntemos em um lugar em congregação e... Passamos nossas preces, cantemos louvoras, eu acho justo. Eu gosto de cantar na igreja. Tem músicas voltadas pra louvor, depois músicas voltadas pra alegria, que eu também acho legal. Eu não lembro onde tá escrito isso. Acho que é em Jó, não sei o que, 22, 41, 22 eu acho. Que na presença de Deus até a tristeza salta de alegria. Aí eu penso, se até a tristeza salta de alegria, eu tenho que saltar de alegria também, né? Porque eu não sou a tristeza. Depois que a gente tem a parte do júbilo, a gente senta e canta umas músicas sentadas, de olho fechado assim. E isso eu considero muito importante nessa parte da meditação. Meu pai fala isso. Antes dele pregar, ele para um tempo de olho fechado só com música e pensando. E eu acho que isso é bom pra gente evoluir o nosso pensamento. Eu acho interessante isso. Pratica a nossa espiritualidade. As primeiras músicas, render louvoras. Você tá agradecendo ali por tudo que você tem, pela sua vida. Na segunda parte, você se alegra com as pessoas que estão ao seu redor. E na terceira parte, você senta e medita. Eu acho que é um combo perfeito. Música faz muito bem para o ser humano. Música, espiritualidade e gratidão faz melhor ainda. Então eu acho que isso faz a gente iniciar melhor a semana. Faz a gente evoluir nosso pensamento. Pensar no que a gente fez de errado. Tentar ser um ser humano melhor. É um momento terapêutico. Além da coisa do vamos orar, vamos gritar. Eu não gosto de gritaria. Eu gosto de calma. Paz e calmaria. Quando eu canto na igreja, eu me sinto em paz. É terapêutico. Eu tento pensar em cada letra da música. Não só cantar. Eu penso no que eu tô cantando. O que isso significa. E tento ficar naquele mood, sabe? Tipo, se é uma música de gratidão, eu fico pensando. Gratidão. Eu recebo coisas boas. Obrigado por tudo. Aí se é uma música mais de equilíbrio próprio. Sabe aquelas músicas de evolução? Tipo, tipo aquela Ludmilla Fabian. Eu não tenho medo de não tentar. Essa música não tá louvando a Deus. Se parar pra pensar. Não que essa música seja errada. Mas não é uma música que tá louvando a Deus. Eu não tenho medo de fracassar. Eu não tenho medo de não vencer. Eu não tenho medo. Tá falando pro ser humano. Não é uma música que eu cantaria na parte da adoração. Mas é uma música que eu cantaria na parte da meditação. Porque isso faz bem. Eu, como autista, acredito em Deus. E isso faz eu me sentir mais segura em problemas. Em situações que eu não consigo resolver. Porque eu não uso religião pra discriminação nem nada. Então, é um bom uso pra mim. As minhas ações no dia a dia. Eu penso que tudo que eu faço tem uma consequência. E isso me ajuda a tentar ser uma pessoa melhor todo dia. Entende isso. Não é só fiz uma coisa aqui e ninguém descobriu. Roubei 50 reais do meu irmão. Ninguém descobriu. Se eu tenho uma crença e eu creio na justiça divina. Então, eu consequentemente creio que se eu fizer uma coisa de errado com ele. Pois é. Alguém vai fazer algo de errado comigo. Algo vai acontecer comigo. Porque eu acredito muito na lei da semeadura. A famosa lei do retorno pras pessoas que são de fora da igreja. A famosa lei da semeadura. É a mesma coisa. O que você planta, você colhe. O que você fez, você recebe. E isso é como uma régua moral pra mim. Não só as leis do Brasil. Se eu roubar 50 reais do meu irmão, um policial não vai descobrir. E se descobrir, não tem como provar. Mas eu acreditando em Deus, é muito mais fácil eu seguir um bom comportamento. Porque eu sei que Deus tá vendo. E isso vai ser ruim pra mim no futuro. E também, ao contrário. Se alguma pessoa faz uma coisa de errado comigo. A minha vontade, obviamente, é me vingar. E eu tenho que lembrar que tá escrito na Bíblia. Minha vingança diz o Senhor. Eu não posso ir lá e me vingar daquela... Dos meus irmãos eu me vingo. Mas as pessoas, em geral, eu não me vingo. Porque eu tenho que pensar que a justiça divina vem. E eu não preciso fazer isso com as minhas próprias pessoas. Se eu fizer, tá errado. Eu me vingo dos meus irmãos porque eles nunca aprendem. Por exemplo, eu proibi Lucas de usar meu fone. Mas quando eu saio de casa, ele usa. Sendo que ele pode comprar o fone dele. Mas ele não compra porque ele usa o meu. E eu não gosto disso. Aí, mais cedo ou mais tarde, eu prometi que eu não ia me vingar dessa vez. Comprei até um presente pra tocar na consciência dele. E ele não mais pegar minhas coisas. Mas... Se ele voltar a repetir isso aí, eu vou ter que tomar alguma atitude. Porque ele não resolve. Entendeu? Esse tipo de coisa. Já ocorreu do meu irmão mais novo, Paulinho. Isso foi uma situação muito complicada. Tinha pizza lá em casa. Vocês sabem que eu sou seletiva. Eu só gosto de pizza de calabresa. Tinha calabresa e mussarela. E Paulinho foi comendo, comendo. E acabou que só tinha sobrado um pedaço de calabresa. Eu cheguei lá pra comer. E eu falei, ah, vou pegar o de calabresa. Paulinho pegou aquele pedaço de pizza. Comeu. E eu fiquei, mãe, a Sarah vai deixar? E minha mãe tava... Sabe quando minha mãe tá meio... Ela tava falando telefone, tava meia aérea. E eu não ia tomar da mão dele. Porque eu não quero tomar da mão de ninguém. Eu queria que ele me desse espontaneamente. Porque tinha metade da pizza ainda de mussarela e de calabresa. E só tinha aquele pedaço. E meu irmão viu que minha mãe não estava me dando atenção. Foi comendo e ele comeu sorrindo, eu lembro pra mim. Aquilo me subiu um ódio, uma raiva. Porque pizza é uma coisa tão gostosa. E quase nunca tinha lá em casa. Porque naquele tempo, naquele tempo a gente quase não tinha dinheiro, coitados. Pizza era uma coisa rara. E meu irmão, eu nem deixei assim comer nada. Eu peguei o fone dele assim. Eu achei, peguei a cintura assim no dente. E fiz, ha! Aí ele ficou com raiva. Mas eu me vinguei. Aí eu me senti em paz. A vingança nunca é plena. Mata a alma e é envenena. Mas é muito difícil, porque eu sou uma pessoa muito vingativa. Eu tenho que lutar contra esse meu espírito rancoroso. E aí que vocês veem que eu não sou um ser humano perfeito. Não sou um anjinho. Não sou um anjo azul. Eu preciso dessa regra moral. Pra eu seguir na linha. Porque senão é muito difícil, viu? Porque eu sou muito fácil de guardar rancor. Agora, eu não tenho como entrar em detalhes. Pra não ofender todo mundo. E meus pais principalmente. Há coisas que eu acredito muito igual a eles. Há coisas que não. Há coisas que eu acho que faz sentido. Coisas que não fazem sentido. Mas eu sigo a tradição cristã. Normal, como deve ser. Guardo os meus questionamentos pra mim. Porque isso não faz bem pra ninguém ao meu redor. Porque aparentemente só eu acho muito estranho algumas coisas. E ninguém acha. Então, eu só sigo feliz. Eu sou feliz na minha igreja. Sou feliz com todas as cerimônias lá. Sou feliz cuidando das minhas crianças. Então, não tem pra que eu questionar. Não tem pra que eu fazer nada. Me faz bem. Eu faço bem a eles. Então, tá tudo bem. Isso que eu penso em muitas esferas da minha vida. Se a pessoa não está me incomodando e eu não estou incomodando ela. Então, tudo bem. Eu não tenho absolutamente nada contra nenhuma outra religião. Eu não fico pensando, nossa, aquela pessoa vai pro inferno, não. Muitos cristãos dizem, ah, nós temos a verdade. Só que se você parar pra pensar, todas as religiões dizem, nós temos a verdade. Então, no fundo, quem tem a verdade, cada um tem a sua verdade. E eu sei que a resposta que todo mundo quer que eu diga é que eu acho que o cristianismo está certo. E os outros estão errados. Mas não tem como a gente ter certeza. Pra mim, a gente tem que seguir o exemplo de Jesus e ponto. Eu, pelo menos eu, né? Se você não quer seguir, pra mim tudo bem. Eu também não ligo, não. Tipo, um dia desse meu pai estava pregando e ele falou sobre isso. Sobre religiões de matriz africano. Candomblé, Umbanda, Quimbanda. Meu pai falou que a gente não tem direito de chegar lá e dizer pra pessoa que ela está errada. Ficar atuzinando o juiz dela. Ou invadir o local de culto dela. Sabe? Não tem pra quê. Você tem o seu local de culto, a pessoa tem o dela. E tudo bem, sabe? Se ela está fazendo o bem, se ela está fazendo caridade, se ela está se sentindo bem, deixa ela. E por mim tudo bem. Eu não ligo pra isso. Eu comecei a cantar na igreja quando eu tinha oito anos. Comecei a cantar no altar com o pessoal do louvor. E eu saí faz dois anos. Eu tinha dezenove. Porque eu sou uma pessoa um pouco perfeccionista. Eu não estava me agradando de algumas coisas. Eu queria ensaiar mais pra ficar melhor. Gostaria de que... Nada, nada, nenhum problema. Assim, não foi uma briga. Foi só questão burocrática que me agonia. E algumas pessoas, não do louvor, mas algumas pessoas da igreja ficavam julgando a minha forma. Porque eu canto, eu faço careta. Às vezes eu faço estereotipia. Às vezes eu ando de um lado pro outro. Muita gente me julgava e eu achei por bem sair. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Porque desde então eu fico com as crianças. Eu me encontrei cuidando das crianças, sabe? Eu tenho autonomia de cuidar delas. Eu penso que eu gostaria de fazer por elas o que não era feito muito por mim, sabe? Eu tento passar pra eles o porquê eles estão ali na igreja. Nunca teve um ensinamento específico pra mim. Eu fui entendendo as coisas da igreja por osmose, basicamente. Eu tava ali, fui adquirindo, adquirindo. Fui entendendo. Mas ninguém parou pra me explicar o porquê da nossa liturgia. Ninguém parou pra explicar o porquê da doutrina. Qual era a hierarquia, sabe? Tipo, pastor, compastor, evangelista. Ninguém parou pra me ensinar. Ninguém parou pra me ensinar os passos, por exemplo. De subir como, primeiro você aceita Jesus. Depois você se batiza. Ninguém parou pra me ensinar. E eu acho muito interessante passar esse tipo de informação pras crianças. Porque elas vão se sentindo parte de uma comunidade. Antigamente, na minha igreja, tinha escolinha dominical. Que a gente ia pra lá. Só que era uma coisa que a gente aprendia sobre historinhas da Bíblia. Que é muito importante também. Mas eu não me sentia parte daquilo. Era como se fosse só um cursinho extra, sabe? E agora, com as crianças, eu sinto que eu posso fazer com que elas se sintam pertencentes à igreja. E eu me sinto muito orgulhosa. Porque eu comecei a ensinar eles aos poucos. Que quando começa o culto, tem que levantar e ir lá pra frente. E todos eles ficam na fileira da frente. Eu ensinei elas de uma forma que, se eu faltar o culto. Mesmo assim, todos eles vão lá pra frente. Quando começa o culto. Todos eles ficam em pé até o final. Sentam e esperam a hora da meditação. Quando começar a palavra, aí sim que eles vão pra escolinha. Eles sabem que tem que dar a paz ao Senhor. Sabem que tem que pedir licença. Tudo isso eu ensinei aos poucos. E eu me sinto muito orgulhosa de poder estar ajudando na formação de novos cristãos. De novos cidadãos. De novas pessoas. Ajudando a criar seres humanos bons. Isso é muito legal. Fora que eu amo as crianças. Porque eu me sinto parte deles. Não que eu seja uma criança. Eles me respeitam como adulta. Mas eles não têm medo de mim. Não têm medo. Tipo, às vezes eles olham pra mim e falam... Se fosse com outro adulto, o adulto se sentiria ofendido ou algo do tipo... E eu não, não me sinto ofendido. Porque isso é só uma brincadeira. E aí eu faço outra. Só de brincadeira. Eu não preciso ter medo de, sei lá, isso aqui. Alguns adultos olham pra mim e diz... As crianças não. Eles nem ligam. Não tô nem aí, sabe? Criança não pensa nessas coisas. Eles tão só vivendo a vida deles e tudo bem. E eu me sinto muito melhor entre as crianças do que entre os adultos. Não. Se eu quiser conversar sobre algo complexo, aí eu vou querer um adulto. Mas em geral, eu tô triste. Eu vou pra igreja. Eu canto. Eu já relaxo. E quando eu encontro com as minhas crianças, já me sinto muito melhor. Porque eu me sinto importante. Eu me sinto feliz. Eu me sinto parte de um processo. Isso é muito legal. Eu acho interessante aprender sobre histórias da Bíblia. E aplicar aquilo ali como parábolas para a minha vida real. E eu acho muito importante cuidar das crianças para criar uma nova geração de adultos funcionais. Pessoas boas. E eu tento fazer com que eles aceitem a diferença uns dos outros. Porque às vezes tem uma criança mais diferente. É natural do ser humano querer excluir o que é diferente, sabe? E eu já trabalho com não. Vamos respeitar a inclusão de todo mundo ali. E eu acho isso muito legal. Eu já visitei outras igrejas. E eu não me dei bem como eu me dou na minha igreja. Porque eu tô acostumada com aquela mesma liturgia desde sempre. E quando eu vou pra uma outra igreja visitar em algum evento, eu estranho muito. E tem coisas que são insuportáveis pra mim. Como o barulho. Eu dei sorte na minha igreja não ser muito barulhenta. Tem música e tal, mas só tem teclado e violão. Na minha igreja não tem bateria. A gente não tem nada contra bateria. Mas é porque não tem quem toque. É pequeno. Aí não tem bateria. Não tem muita gritaria, sabe? Porque tem igreja que o louvor é ministrado com muito grito. Tipo, você não vai sair daqui do jeito que você entrou. Levante a sua mão. Não, não tem isso na minha igreja. Na minha igreja é mais tipo, porque te abates a minha alma. E tem um canto, igreja, não sei o quê. Mas não é gritando. Porque acho que não é da nossa personalidade. Nada contra igrejas que são barulhentas. Eu só falei que não combina com Raquel. Quando eu fui visitar a igreja da minha avó, que é uma Assembleia de Deus Tradicional, era tanto barulho que eu não consegui ficar lá dentro. Mesmo com fone. Aí eu fiquei lá fora assistindo porque não me dei bem com o barulho. Já visitei outra igreja em um evento, acho que foi de aniversário, que eu não gostei muito porque o tipo de pregação... Bom, na minha igreja a pregação é baseada na Bíblia. Tem um tema. Por exemplo, o tema é Jesus é bom e o diabo não presta. Aí meu pai vai lá, ou qualquer pastor que esteja no dia, lê uma passagem sobre isso, um ou duas ou três, lê passagem sobre isso, depois discorre sobre aquilo, fala o que entendeu e pronto. Mas eu já fui em igreja que na pregação não tinha leitura da Bíblia. Aí eu fiquei, ué, o que a gente tá fazendo aqui? Era mais um negócio de prosperidade, você vai vencer, não sei o quê. Mas não tinha leitura da Bíblia, eu já estranhei. Já fui pra igreja que não podia bater palma, eu também estranhei. Já fui pra igreja que na hora de ler a Bíblia tinha que ficar em pé, aí depois se sentava. Aí eu não me dou bem com outras, eu me dou bem só com a minha porque eu já tô acostumada. Mas não tem nada contra, normal, tudo bem, ruim. Então, se vocês gostaram do meu vídeo, por favor, e se não gostaram, não me cancelem. E se gostaram, por favor, curta o meu vídeo, se inscreva, ponham as dúvidas que eu vou responder em algum vídeo, provavelmente, de perguntas e respostas, ou algum podcast, ou algo do tipo. É isso, tchau!